Música Pra começar vamos precisar de um pedaço de MDF do tamanho que vocês quiserem O meu tá coberto de fórmica branca, mas vocês podem comprar o MDF cru e pintar que não tem problema algum Em seguida com o lápis vamos fazer um desenho, o desenho do coração no caso, para que não haja erro na hora de pregar Para a segunda parte do processo vamos precisar de pregos, muitos pregos Vamos pregar em volta do desenho que fizemos com o lápis, deixando um espaçamento de um prego para o outro de um dedo mais ou menos Vamos agora para a parte da lã Se você não tiver uma lã vermelha você pode escolher qualquer tipo de lã da cor da sua preferência E caso você não tenha lã é só você pegar um barbante e tingir da cor que você quiser Vamos pegar o início da lã, vamos dar um nozinho em qualquer escolha, qualquer prego que você queira E vamos dar um nozinho com a linha dentro desse prego A partir daí vamos começar a traçar a linha por todos os pregos aleatoriamente da maneira que você quiser, da forma como você achar melhor A partir daí vamos começar a traçar a linha dentro desse prego Chegamos à última parte Bom, vocês podem ver que as linhas podem acabar saindo dos pregos Então nós vamos costurar linhas em volta dos pregos Tanto para segurar as linhas como para definir melhor o desenho do coração Vamos dar um nozinho no primeiro fio, no primeiro prego, qualquer prego também E aí vamos ficar passando de um prego para o outro, o fio, até formar o coração inteiro Quando chegar no final é só dar um nozinho novamente e cortar a linha que sobrar Música 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 Música